ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher dá a luz na calçada depois de descer de ônibus na Avenida Constantino Neri. Campanha de combate ao câncer é intensificada na capital. Exames de mamografia e preventivos são feitos em todas as zonas da cidade. Depois de uma semana em greve, bancários voltam ao trabalho. Mais funcionários do Banco da Amazônia não aceitam acordo. Na Assembleia, deputados retomam as atividades e Marcelo Ramos descarta apoio a candidatos ao governo no segundo turno. Definida a propaganda eleitoral, coligações fazem acordo e decidem iniciar os programas no rádio e na TV só na segunda-feira. E você vai ver que as obras irregulares dificultam a vida de pedestres em Manaus. Duas mil denúncias foram recebidas este ano pela Prefeitura. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma jovem deu à luz na Avenida Constantino Neri ontem à noite. Ela tinha acabado de descer do ônibus. Uma mulher que passava de carro foi quem ajudou no parto. A grávida foi atendida no Instituto da Mulher, mas a tia dela conta que foi logo liberada. Segundo o médico, as fortes dores que ela sentia eram por causa de uma infecção urinária. Levaram ela a fazer examinar ela, né? Examinaram ela, tudinho. Aí ela disse que a médica disse pra ela que não estava na hora de ter a criança, não. Era pra ela voltar pra casa, que isso aí era uma infecção urinária que ela tinha. Por que ela estava com aquela dor? Era pra ela cuidar de se cuidar e cuidar de fazer o resto do pré-natal dela. Pediu que ela voltasse pra casa. Aí ela pediu, doutor, eu tô com dor. Doutor, mas eu tô com dor. Cada vez a dor tá alterada. Ele falou, isso aí é da infecção urinária que você tá sentindo. No receituário, o médico passou um medicamento antibiótico e outro para a dor. Depois de ter sido diagnosticada apenas com infecção urinária, a tia e a gestante vieram aqui para o terminal 1, onde seguiriam para casa, como indicado pelo médico. Mas chegando aqui, a Ana Paula começou a sentir muitas dores e pediu à tia para ser levada a uma maternidade aqui próxima. As ruas saíram do terminal, mas no meio do caminho, a grávida não resistiu às dores do parto e acabou dando à luz em plena via pública. Essa foto mostra a gestante em trabalho de parto. Populares ajudaram a jovem e depois ela foi socorrida pelo SAMU. O pai da criança só soube do que havia acontecido muito tempo depois e ficou indignado. A gente faz de tudo para o filho, a gente nascer bem, aí para dar um negócio desse eu senti aí que minha mulher foi humilhada lá dentro do terminal 1, que saiu de lá para ter neném lá dentro e patei lá no meio da rua, no T1. Eu achei humilhante isso para ela. O diretor do Instituto da Mulher admitiu ter havido falha médica e disse que serão tomadas as medidas cabíveis contra o obstetra. Uma mulher que chega numa maternidade se queixando de dores de trabalho de parto tem que ser minudentemente examinada antes de ser liberada para casa sob qualquer alegação. Infelizmente, o profissional de plantão não teve esse comportamento. É o segundo filho de Ana Paula Alves, de 20 anos. O bebê nasceu saudável e vai se chamar João Miguel. E os dois passam bem. A campanha Outubro Rosa de combate ao câncer foi intensificada na capital. Exames de mamografia e preventivos são feitos na rede de saúde itinerante. Na fila estão mulheres preocupadas com a saúde. As que têm acima de 40 anos já vão fazer a mamografia. O exame é importante para identificar se há riscos de desenvolver um câncer. Mas aqui, elas também fazem o exame preventivo do câncer de colo do útero. Essa mulher, quando ela faz o preventivo, que é o exame justamente que vai detectar qualquer tipo de alteração nesse colo do útero, a gente consegue descobrir lesões precursoras antes de ter um câncer. As ações nas carretas da mulher foram intensificadas este mês com a campanha Outubro Rosa. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza quatro unidades de saúde da mulher este mês para atender toda a área de Manaus, no norte, sul, leste e oeste. E nós estamos realizando por dia, em cada unidade, 50 alterações e 40 mamografias. A preocupação é grande no Estado porque, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o Amazonas deve registrar 390 novos casos de câncer de mama e 630 de colo do útero. As voluntárias do Centro de Integração Amigas da Mama começaram a percorrer as fábricas do Distrito Industrial para levar uma mensagem de prevenção. Para todos nós, não só para as mulheres, mas sim para o homem que se preocupa com a sua mulher, com a sua família em si. Elas distribuem panfletos e vendem os produtos confeccionados pela ONG. Eles querem saber, pedem explicação a respeito da doença, sempre falam que tem alguém na família, ou amigo, ou amigas, e a gente pede para que eles realmente se previnam. A ação faz parte da campanha Outubro Rosa, realizada também na capital. A seguir, propaganda eleitoral recomeça, segunda-feira, no rádio e na TV. E ainda, de volta à Assembleia, Marcelo Ramos descarta apoio a candidatos ao governo no segundo turno, já já. Ação faz parte da campanha Outubro Rosa, realizada também na capital.